Quando Deus te conduzir para outros lugares, é porque tem algo grande te esperando. Você entende que tem momentos que Deus vai te tirar de certos lugares, portas vão ser fechadas, mas caminhos que você estava serão alterados, porque é o próprio Deus te conduzindo para outros lugares. Deixa Deus conduzir seus passos, Deus não vai se perder no meio do caminho, entendeu isso? Entendeu que a tua vida está debaixo do controle da mão dele, e se na verdade ele te tira da aldeia, é porque já tem algo grande te esperando. Porque Deus não te conduz para um caminho de sofrimento, de constrangimento, de desgraça ou de dor. A intenção de Jesus te conduzir é porque tem algo muito melhor te esperando. Então não questione, se Deus resolveu te tirar da sua cidade, se Deus resolveu te tirar de um relacionamento, se Deus resolveu a porta se fechar, se Deus resolveu tirar você da empresa, se Deus resolveu você quebrar adiante de uma sociedade, se Deus resolveu fazer com que algumas coisas não dessem mais certos. Porque a partir do momento que você disse que confia nele, é ele que vai conduzir os seus passos. Deixe Jesus te tirar do lugar que ele não quer que você fique. Deixe Jesus arrancar você do lugar que ele não quer que você fique. Ele tem um milagre para fazer, mas ele primeiro precisa te tirar daqui. Porque isso aqui não está fazendo parte do propósito, então ele te tira. não significa que ele odeia as pessoas que estão aqui. Ou que ele não quer o bem das pessoas que estão na aldeia. Mas é porque elas não estão linkadas ao propósito que Deus tem para fazer. E tomando o cego pela mão, o levou para fora. O cego vai ficar sozinho com Jesus. Na verdade o cego não está sozinho. Ele está com Jesus. Ele está com Jesus. Jesus não te arranca da cidade para que você sofra sozinho. Jesus está contigo fora da aldeia. Porque ele te arranca de lá, mas te acompanha. Ele tira daqui, mas te acompanha. Então você não está sozinho. Às vezes Deus te tira de certos locais porque esses lugares estavam impedindo o propósito. Eu vou repetir isso. Às vezes Deus te tira de certos lugares porque as pessoas que estavam nele ou o ambiente estava impedindo o propósito. Então é melhor caminhar sozinho com Jesus do que estar no meio da multidão fora do propósito. Nem sempre andar sozinho é ruim. Ruim é estar cercado de gente que está te levando para longe de Jesus. Ruim é você estar em lugares que Jesus não quer que você esteja. E tomando ele pela mão, levou para fora da aldeia. Deixa Jesus conduzir seus passos. Deixa Jesus movimentar a sua vida.